Búhia Búhia E fandango Não pode faltar Refondado pelo miluano Essa buia de gaita cruzava As canhadas com xilhas afora Que a campanha inteira escutava E mais gente chegando no rancho Que o tranquilo com a prenda marcada O bugio, yacahu, yacahá Que eu quero ver todos cantar Como aquele gaiteiro cantava Yacahu, yacahá, e o bugio Que São Chico criou pra dançar Yacahu, yacahá, e o bugio Que fandango não pode faltar Yacahu, yacahá, e o bugio Que São Chico criou pra dançar Yacahu, yacahá, e o bugio Que fandango não pode faltar Música 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 Música